Fala Curitibano, de volta aqui. Hoje eu tô com o Andrei Rodrigues, que é especialista em direito previdenciário, é isso? Isso. Previdenciário. Previdenciário é o que cuida de... Da parte do IDSS, né? Não é aposentado. Também. Valeu, cara, obrigado por ter vindo aí, bater um papo comigo. Bom, vamos entender então. Você falou também. Eu quero entender o que é o previdenciário em si, porque pra mim, cuidava de velho. Cuidava de velho, só quem tá pra se aposentar ou... Mas você falou que também tem invalidez, né? Eu sou ignorante, cara, eu sou burrão. Então, primeiramente, muito boa tarde a todos, né? Então, vou explicar um pouco mais sobre como funciona o meu trabalho, né? A parte do Previdência, todo mundo fala assim, ah, só relacionado ao INSS ali e é só aposentadoria. Não, né? Se engana quem pensa assim. A gente é focado em tudo relacionado ali, desde o planejamento previdenciário, que seria o planejamento previdenciário. Você está com ali 58 anos e já tá pensando na aposentadoria. Então, você vem até o nosso escritório para fazer uma contagem por tempo de contribuição. Ali a gente já avalia o tempo estimado que você vai se aposentar. Te damos, através de gráficos ali, exato, valores que você irá receber na sua aposentadoria para você ficar tranquilo. Pensar, ó, daqui 3 anos irei me aposentar. Daqui 4 anos irei me aposentar com tanto de salário. Tá. Por mais que existam mudanças dentro do INSS gradativamente, a gente procura sempre orientar ele que ele está amparado sempre pela lei antiga. Entende? Então, assim, essa lei nova, todo mundo falando ai, nossa, nossa, vai demorar para eu me aposentar. Mas se a pessoa começou a contribuir antes ali de 2019, antes de 98, ela está amparada ainda pela lei antiga. Então, ela se encaixa na lei antiga, né? Entendi. Então, porque o que acontece? Muda a idade da mulher, volta e meia, a idade do homem, por conta ali da perspectiva de vida, né? Do brasileiro está subindo, a mulher está vivendo mais que os homens hoje. Entendi. E só tem direito quem contribui. Quem contribui. Se a pessoa nunca contribuiu... Existe um outro benefício assistencial ao idoso, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa ali nunca contribuiu com o INSS ou teve poucas contribuições. Ela tem o direito a um amparo social ao idoso, que é um salário mínimo, ele não tem direito a décimo terceiro salário, ele não gera pensão se a pessoa vier a óbito, né? Para o companheiro. E ela também não consegue fazer empréstimo através disso. É só um salário mínimo que todo mês cai para ela. Porém, ela tem que fazer... Bom, já ajuda, né? É, porém, ela tem que fazer a prova de vida todo ano para mostrar que você está viva, né? Ah, como é que é isso aí? Fiquei curioso. Prova de vida? Isso, a prova de vida, como que ela é feita? Ela é feita... Antes era feita na agência, né? Do banco. Ainda tem algumas agências ainda que fazem. Você tem que ir lá comparecer que você está vivo. Oi, estou vivo. É, oi, estou vivo. Isso, isso. Mostrar lá que você está vivo. E agora o INSS, ele implantou um sistema novo dentro do próprio Meu INSS, né? É um site que a pessoa não precisa nem ir mais na agência. Hoje, com a tecnologia está tudo digital. Então, a pessoa, ela chega ali no Meu INSS, aparece ali no quadradinho, assim, prova de vida. Ela clica lá, tira automaticamente uma foto do rosto dela, né? E ela depois pede uma foto dela segurando o RG do lado ou a CNH para mostrar que ela está viva e ali a comprovação, assim, é feita a prova de vida. Entendi, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou aqui que você não é advogado. Não. Você só cuida. O que é essa diferença? Me explica, que eu fiquei curioso. Então, assim, o advogado, o que ele é, né? Ele tem a OAB, né? Obviamente. E ele, a maioria dos processos, ele pode fazer também, tanto administrativo, que é no INSS, ou ele pode fazer judicial. Então, ele tem total direito de entrar na justiça. Já o especialista previdenciário, ele só pode atuar dentro da área administrativa. Se for necessário entrar na área judicial, temos um escritório que é parceiro nosso e, assim, a gente encaminha o cliente para ele fazer o pedido judicial. Tá. Como é que vira... Vamos lá. Deixa eu entender um pouco, conhecer um pouco mais de você. Você não tem a formação de direito, mas tem alguma outra formação? Ah, a gente tem cursos complementares, né? Na parte da previdenciária, para entender um pouco mais. Mas, tudo é o conhecimento, né? Então, só vai aprender, realmente, quem trabalha na prática. Entendi. Porque, hoje, muitos advogados ligam, entram em contato para tirar dúvidas comigo, né? Entendi. Então, às vezes, eu fico surpreso, assim, né? Como é que vira especialista em... Então, é... Você tem que gostar muito. Mas, assim, agora fica curioso. É autodidata? Eu sou idiota. Tranquilo. É autodidata? Você começou a ler livro? Isso. Você vai lendo, vai se especializando, né? É... Teve uma... A minha ex-sogra, né? Que também mexia com essa parte previdenciária, acabou me passando algumas dicas. E eu fui me aprofundando, fui lendo, fui vendo palestras, fui fazendo cursos. E, hoje, estou nessa área, assim, que é muito gostoso, assim. Eu, praticamente, gosto. Quanto tempo você já está nessa área? É, seis anos. Seis anos? Fazia o que antes? Antes, eu tinha uma empresa de limpeza. A gente... Eu sempre fui, assim, empreendedorzão, assim. Ah, que legal! Gostava, assim, sempre de me virar, né? Mas já trabalhei de garçom, já joguei futebol. Jogou bola? Já joguei bola, também. Não, só em categorias de base mesmo. Ah. Né? Mas já... Já fiz e deu tudo na vida. Ah, que legal! Já fui garçom, já trabalhei em hamburguerias. Então, assim, sempre me virei, assim, né? Que legal, cara! E agora, nessa área previdenciária, foi o que eu mais gostei. Porque, além de você, é... Claro, ter seu ganha-pão ali, ajudar as pessoas. Você ajuda as pessoas que mais precisam, que mais têm dificuldades, que mais são leigas no assunto, né? Entendi. É, muitos me perguntavam, ah, mas agora com esse negócio do meu INSS, esse site, você não fica assustado? Você não tem medo de pericleta? Falei que não, porque hoje em dia, uma senhora de 70 anos não tem o conhecimento de mexer no tablet, no computador. Não, eu não tenho nenhum conhecimento. Tudo que é meio burocrático, pra mim, é muito complicado. Pra mim, é chato. Você declara, Lola? Você declara, não. Declara imposto. Você contribui... Com o INSS. Nós estamos fodidos, nós não precisamos dar um jeito. Tem que contribuir. A gente tem que dar lá uns pila pro governo. A gente fica muito largado nessa questão, a gente acha que nunca vai acontecer nada, mas depois lá na frente, em frente, na aposentadoria... E tá, o cara é autônomo. Por exemplo, eu vou fazer 40 anos. Eu, por mim, nunca que eu me lembre, que eu saiba. E é tarde pra eu começar? Já desencanei? Ah, sim, nunca é tarde, né? Tá, ou eu vou pro banco, uma previdência privada, mas no governo eu já tô meio atrasadão. Senão, vamos entrar com 180 anos. Então, assim, tem que ver qual o meio é melhor pra você, se você tem, de repente, ali o MEI aberto, CNPJ aberto, se compensa ou não. Daí é aí que entra o meu serviço, entendeu? Ah, Andrei, eu sou MEI, compensa pagar? Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Trabalhei a vida inteira numa indústria, industrial, na área industrial. Só que ali, digamos que eu contribuí 10 anos com a área industrial, trabalhando na indústria. E resolvi abrir meu próprio negócio. Então, saí da área industrial, que eu contribuí 10 anos, e abri uma MEI. E comecei a contribuir com a MEI. Dependendo da forma que você paga a MEI, você perde esses 10 anos na indústria. No dia de você se aposentar, você perde esses 10 anos. O governo, ele entende ali que você só é um microempreendedor. De repente, você jogou esses 10 anos teu no lixo. E na hora de você se aposentar, você não consegue juntar esses 10 anos e mais um MEI. Então, ou você paga o MEI, ou você é um empreendedor. Ou daí, às vezes, compensa você pagar o individual. Entendeu? O INSS individual. Porque se você contribuiu a vida inteira com o salário mínimo ali, ou, digamos ali, 245 com o INSS, ou 180, que são as taxas que você paga dependendo do salário mínimo, de repente, você começa a pagar uma taxa menor. Entendi. Porque o MEI, querendo ou não, ele vai só 56 e alguma coisa que você paga por mês de INSS. Aí o INSS reconhece que você está só pagando esses 56 e pouco, e esquece aquele que você pagou de 200 e pouco, que era descontado na empresa. Então, por isso que é a importância do nosso serviço. As pessoas vêm até nós, consultam se é viável ou não pagar o INSS, se é viável elas entrar com o pedido de aposentadoria agora. Entendeu? Então, a gente faz um planejamento previdenciário também para a pessoa não perder. Tá. Vamos lá. Eu vou mais drástico agora, vou desafiar. Vai, o cara que teve trabalho informalzão, não tem esse conhecimento, ou não tem, sei lá, nem o dinheiro, não tem por que contribuir, o cara é autônomo. Vai, cara, vou pensar, o cara que, sei lá, vende bala na rua, ou, sei lá, vende, não sei, que é informal do informal do informal. O cara tem MEI e não precisa fazer esse trabalho tão informal de ambulante, vamos dizer assim. E aí ele não paga MEI, ele fez isso a vida inteira para sustentar a família, e mesmo que ele tivesse uma MEI, pagar R$56 por mês para o cara faz falta. Então, nunca fez isso na vida. Esquece, esse cara, essa pessoa que é lá embaixo, que é lá embaixo, vai conseguir, só vai conseguir o aposentadoria por velhice, que nem você me explicou. É isso, em 65 anos, o amparo social é idoso, é o único meio. Se ele tiver um acidente, um carro bater nele, já era. É assim, o DPVAT ele vai pegar, ele tem o total direito, porque isso não envolve o INSS, né? Tá, caiu da escada, tudo bem, vamos tirar o... É, mas vamos fazer... Caiu da escada. Caiu da escada, tá indo trabalhar, tropeçou, se quebrou inteiro. Ele vai ficar ali sem... Tá ferrado. Tá ferrado. Por isso que também é importante... O governo não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Por isso que é importante você pagar sempre o INSS. Entende? Porque assim, antigamente, o INSS você pagava seis meses, você já estava amparado pelo INSS. Então, se você viesse a se machucar, pegar um câncer, qualquer tipo de doença, você poderia entrar com o pedido de auxílio doença. Aham. Né? Aumentou para oito meses, e agora está em um ano. Então, sempre dificultando a vida das pessoas. Ah, então, se o cara não precisava pagar a vida inteira, ele precisava pagar um ano. É, de repente, ele pagou ali um ano, ele já está na qualidade de segurado do INSS. Então, ele está dentro do... Só que assim... A alimentação pagava o dia inteiro, então. É, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu de um cliente. Né? Estava com 63 anos, nunca contribuiu com o INSS na vida. Só que teve vários problemas de saúde. Aí, eu orientei a pagar até completar os 65 anos e parar de pagar para a gente dar entrada no amparo social ao idoso, né? Porque daí é só 3 anos de contribuição ela tinha no caso. Então, ela só pagou esse INSS para poder ter o direito do auxílio-doença. Tá. Quem é registrado, geralmente, já está... É, já está amparado pelo INSS. Automático. Automático. Só que também teve casos que, por exemplo, a moça não... Teve uma doença séria, ela teve que amputar metade do pé, ela trabalha dentro de uma empresa, né? E o INSS não reconheceu que ela estava segurada pelo... Ela não tinha qualidade de segurada. E daí eu falei, não, peraí. Aí foi que a gente fez uma defesa administrativa, que é o nosso trabalho. A gente entrou no INSS, entrou com um recurso pedindo que é impossível isso. Sendo que a empresa paga... Fui verificar se a empresa estava pagando corretamente, a empresa recolhe corretamente o INSS. Porém, no dia que ela foi lá, ela levou o azar de dar um bug no sistema do INSS e acontece muito isso também. Ela tem que estar na justiça. E, na verdade, não necessariamente, né? A gente entra tudo administrativo. Quando eu falo recurso, existe uma... Como se fosse um juizado especial dentro do INSS. Ah, entendi. Então, não precisa ser advogado também, né? Entendi. Eu, como especialista previdenciário, tenho total acesso lá dentro de fazer uma defesa administrativa, de orientar o cliente e ver o que aconteceu. Então, eu posso entrar com recurso, eu posso verificar o que aconteceu, né? Então, daí, de repente, eu fui orientado que deu lá um bug no sistema do INSS bem no dia que ela foi e não foi reconhecido que ela tem o direito do benefício. Por exemplo, eu sei que eu tenho... Eu tive pouquíssimos registros na carteira, senão, eu acho que dois na vida. Aham. Tipo, um ano e um ano. Ah, se tiver tudo ok, que eu não sei se está... Eu já teria completado esse prazo? Já teria, de alguma forma, alguma garantia? Isso. Só que daí, assim, por exemplo, na época que você estava registrado, entende? Por exemplo, assim... Ah, agora não. Agora não. Entendeu? Esquece. Porque, assim... Fudeu, Lolo. Eu fico rico, eu estou ferrado. É. Então, vamos dizer que você começou a trabalhar em janeiro de 2020 e saiu do emprego, foi mandar embora, pediu a conta até 2021, certo? Tá. Aí, você trabalhou um ano corretamente. Você tem mais um ano ainda, até 2022, janeiro de 2022, você ainda está amparado pelo INSS, mesmo você não estando trabalhado. Então, isso se chama qualidade de segurá-lo. Então, até 2022, se você... Ah, não arrumou emprego, está desempregadaço aí, ou está trabalhando, vendendo roupa, qualquer coisa, não tem registro na carteira, Deus o livre, sofreu um acidente, ou venho a óbito, sua esposa tem o total direito, seu filho tem o total direito de ter uma pensão por morte. Ah, tá. De 2022, janeiro de 2022, em diante, se você não arrumou um emprego ou não pagou o INSS, aí você está lascado. Entendi. Entendeu? Então, a qualidade de segurado é dentro do prazo de um ano, mesmo você ter saído do emprego. Entendi. Então, saiu do emprego em janeiro de 2021, então, nesse um ano, até janeiro de 2022, você está amparado pelo INSS. Então, qualquer coisa que... Ah, minha esposa... Digamos que... Vamos dar um exemplo da mulher. Engravidou nesse período, ela tem o direito do salário maternidade. Entendi. Então, essa qualidade de segurado está nesse prazo de um ano, né? Então, ah, foi... Vamos dar uma data exata. É janeiro de... Dia 2 de janeiro de 2021, né? Você saiu do emprego. Então, até dia 2 de janeiro de 2022, você está amparado pelo INSS. Já no dia 3, se você se machucar lá, você já perdeu... Minhas perguntas são muito idiotas. Isso aí é meio comum. A galera sabe ou eu estou fazendo perguntas que a grande maioria... Cara, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Hoje em dia, se você ligar o jornal, você não escuta falar Previdência. Você não escuta falar Instituto Nacional de Seguros Previdenciários ali, o INSS. Você não escuta. Então, não é difusa essa informação. É... Difundida, desculpa. Não, não. As pessoas hoje são leigas porque não é passada as informações. Tanto é que eu procuro ali nas minhas páginas, né? Tanto Instagram, Facebook, sempre postar vídeo informativo para as pessoas. Ah, mudou uma lei aqui. Eu corro lá e aviso elas. Entendi. Entendeu? Ah, o... É... Que nem o DPVAT, né? Aconteceu do DPVAT ano passado. É... Até ano passado, era a seguradora líder que pagava o DPVAT. É... Acabou o contrato com a seguradora líder. Não houve um acordo com o governo. É... Foi finalizado esse contrato. Não foi renovado. E eles passaram para a Caixa Econômica Federal. Então, quem se acidentou de 2021 em diante é a Caixa Econômica Federal. Ah, mandei, mas sedentei em janeiro do ano passado. Não tem problema. Quem vai pagar você é a seguradora líder ainda. Né? Então, a líder ainda tem... Tem que estar ali na ativa porque, às vezes, é... Pessoas que sofreram acidente no ano passado não sabiam que tinham direito, né? Do DPVAT. Então, a partir daquele momento ali o DPVAT vai ser pago pela seguradora líder. Começo de 2021 em diante Caixa Econômica Federal. Entendi. E sua empresa faz o quê? Como é que ela atua? Ela cobra uma porcentagem? Sim. Você cobra um valor? Isso. A gente cobra uma porcentagem que é o normal, né? Os 30% do valor dos atrasados, dos retroativos. O que que seria esses retroativos? Por exemplo, você chega para mim e fala Andrei, estou na idade de me aposentar quero dar entrada. Primeiro de tudo, eu faço um cálculo previdenciário, tá? A gente cobra também uma partezinha ali um valor mínimo ali para a gente fazer esse estudo porque, querendo ou não, a gente leva o dia inteiro para fazer uma contagem. Sim. Porque são gráficos que tem que fazer um negócio minançosamente esse estudo. Porque senão a gente fala para você amanhã você pode dar entrada aí o cara vai lá dar entrada errado e não é amanhã que ele se aposenta. Então, esse é o nosso trabalho. Então, fazer o estudo dar o valor exato que você vai se aposentar, entendeu? Entendi. Planejamento previdenciário. Então, esse é o nosso serviço, né? O nosso trabalho. Então, a gente faz esse planejamento. Então, a pessoa chega para a gente, a gente vai lá, analisa todo o perfil da pessoa. Mas acontece muito também da pessoa chegar para mim e falar assim, ó, tenho 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, que é o mínimo que hoje um homem se aposenta, né? Só que daí a gente vai fazer a pontagem, só tem 10 anos de contribuição. E é onde foram os outros 5 anos? Vai ver a empresa que falava que recolhia o INSS e não recolhia. Só descontava do pagamento, mas não declarava, não recolhia a previdência. E essa pessoa perde esses 5 anos, como é que faz, né? Aí tem que entrar na justiça. Ah, mas a empresa não existe mais. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, aí que é o nosso trabalho. A gente vai lá, orienta, ó, tá aqui, vai nesse advogado, vai no advogado trabalhista, entra uma ação contra essa empresa. Ah, mas não existe mais, o dono e a dona já morreram e tal. Não interessa, eles vão ter que achar no sindicato, em algum lugar tem que estar esse documento que você trabalha na sua empresa. Tanto é que você tem registro na carteira. Tá, uma pergunta. Qual a tua diferença para um advogado especializado em previdenciário? Qual a diferença do serviço? É igual? É igual. Eu falo para você que é igual. Só a única coisa que eu não posso entrar judicialmente. Essa é a única diferença. Mas pelo menos você deve ter alguma vantagem para isso ser um bom negócio. O marketing. Eu posso fazer o marketing. Ah, você pode fazer o marketing. Eu posso divulgar, eu posso, se eu quiser, distribuir o panfleto ali no sinaleiro agora, pagar alguém, eu posso fazer a panfletagem, eu posso por fachada bem grande, eu posso por carro de som, eu posso fazer o Aue na cidade. Entendi. O advogado, ele tem que ficar quietinho, porque senão a OAB cai matando, em cima deles. Entendi. Esse também é o diferencial. Mas tem alguma coisa de preço ou de acompanhamento? Não, também. Não, não. É, só que assim, tem advogados previdenciários que eles deixam a pessoa entrar sozinha no INSS, né? Tipo, a pessoa vai lá, se vira lá sozinha, entendeu? Não faz o acompanhamento, o trabalho que a gente faz. Hoje cedo, eu fui no INSS com o cliente, né? Então, eu tenho esse livre-arbítrio de ir até o INSS com o cliente, orientar o cliente. Claro, eu não posso entrar lá dentro com ele, né? Mas eu posso acompanhar ele, ajudar ele nessa questão, né? Eu posso fazer uma cartinha para o médico também. Ajudar a travessar a rua. E eu estou mais perto do que longe nessa realidade. Falando em marketing, olha aqui, ele trouxe para mim um presente. A canequinha. Adoro uma caneca, tem um monte aí, né? Todo mundo vem aqui, olha uma caneca. A dele é estilosa, tudo pretão. Pode fazer o marketing aí, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar viradinha aqui. Falando em marketing, você tem algum canal no YouTube? Alguma mídia onde... O canal no YouTube? O Instagram? Claro, tem o Instagram, né? E o Facebook, né? São os caras que eu mais uso hoje é o Facebook e o Instagram, né? E, inclusive, eu dei uma entrevista para a CBN recentemente sobre a lei nova que saiu, né? Ah, que bacana. A lei 14.128, né? Onde está... Ah, sei lá o que é o nome da... 100 mil... Muito número. Onde é que está essa entrevista? Está no Facebook também, está lá na CBN. Depois, inclusive, eu te mando o link para você dar uma olhada. Eu sou uma pessoa mais legal que a CBN. E daí... É, mais legal. Mais contraído, né? E a gente... Na verdade, eu só dei uma entrevista para eles, escolheram alguma informação e foi uma entrevista escrita, né? Tipo, não foi nada ao vivo, nada... Ah, não é vídeo. Não, não, não é vídeo. Ah, tá. Apenas é só uma matéria mesmo, né? Que eles fizeram, né? Uma matéria. Que é uma lei nova também que quando... É, que nem eu falo, quando são coisas boas, ninguém fala, né? Ah, subiu o preço do gás. Culpa do Bolsonaro lá, né? Mas, assim, as coisas boas que ficam por trás ali das cortinas, não que eu esteja defendendo ou falando de... Também não gosto de falar de política, mas, assim, a gente também tem que ser grato e reconhecer as coisas boas que são feitas, né? Inclusive, essa lei aí, 14.128, é um espetáculo, é uma lei muito boa. O que ela especificamente... O nome dessa lei é compensação financeira. Como é que funciona? Então, assim, você é um médico, né? Bem conceituado, e estava atuando aí na linha de frente e vem a óbito devido ao COVID. E deixou ali teu filho pequeno, tua esposa, você tem o direito a uma indenização de até 200 mil reais, tá? Por ter, né, pelo óbito e fica para os herdeiros, para a família, né? Só para médico, isso? Para fisioterapeuta, farmacêutico, área da saúde, coveiro, segurança do hospital, para o pessoal ali, as copeiras do hospitais, né? Tudo esse pessoal, assim, que meio que estava na linha de frente, né? Os motoristas de ambulância, enfermeiros... ou leva o carro? Beleza, aconteceu, infelizmente, aí a pessoa vai atrás, isso é um processo rápido, sai esse dinheiro rápido, é aquela coisa que... Assim... Estou falando porque, assim, Brasil é Brasil, né, amigo? E aí o negócio te empurra anos. É, assim, a lei foi aprovada agora em março, tá? No dia 28 de março, ela foi aprovada em votação no STF, acompanhando o TV Plenário, adoro TV Plenário, porque... Nossa! Porque lá dentro... Nossa, qual que é o problema? TV Plenário? É porque, assim, na verdade, eu assisto quando é a parte previdenciária, né? Porque tem muita coisa em pauta ali dentro que tá pra sair, tá pra beneficiar o idoso, que nem esse do idoso que eu falei, que não gera pensão, não gera empréstimo, eles estão estudando uma forma de ter o décimo terceiro, eles já tá, já foi analisado, só falta a liberação ali, final, né? Foi assinado até pelo Bolsonaro já, é... empréstimo, essas coisas. Então, assim, são coisas que beneficiam e que pra mim é importante pra passar a informação pros meus clientes, pras pessoas que me acompanham gradativamente, né? Sim. Então, assim, eu tô... Então, essa lei, ela... ela ampara, então, todos esses tipos de pessoas, né? Aí você chega e fala pra mim, Andrei, seguinte, eu tenho uma irmã lá que é enfermeira, mas ela não vem a óbito, ela ficou aí com uma sequela, digamos, né? Sei lá, ficou sem o movimento do braço, ou ficou sem o paladar, o olfato, e assim por diante. Ela tem o direito a alguma coisa? Tem também. Ela pode receber entre 30 até 50 mil de indenização. Vai ter que ir atrás, né? É, só que assim, foi assinado, né? Já foi tudo aprovado, só falta o quê? A União estabelecer os formulários e ver a forma que vai ser dada a entrada pra eles poderem dar andamento nesse processo. Então, só falta, assim, digamos, o final, né? O finish ali que a gente fala, né? Tá. Então, assim, o Bolsonaro já assinou, essa lei já foi aprovada, já tá dentro das leis tanto estaduais quanto, né? Então, assim, ela já tá, querendo ou não, funcionando de alguma forma. Tem. Só espera eles a regulamentação, digamos assim, dessa lei. Então, ainda não está ainda em... Os formulários não estão no sistema. Então, ainda faltam alguns ajustes, né? Mas eu acredito que até o final do ano, no máximo, já... As pessoas já podem começar a correr atrás que já vai... Mesmo se foi no começo da pandemia. Isso. Diferente, né? Foi ano passado, ano retrasado. Foi de Covid, foi na pandemia. Ela... E não precisa também ter comprovação com o INSS, né? Porque geralmente médico é previdência privada, né? Então, não precisa estar contribuindo com o INSS algo parecido. Porque isso daí não tem... É o INSS que vai pagar, mas não tem nada a ver com a questão trabalhista ali do INSS, né? Das contribuições. Essa lei é por fora, né? E da onde vem esse dinheiro? Vem do Tesouro Nacional que eles falam, né? Todos esses dinheiros apreendidos em operações Lava Jato, esses bilhões, mil milhões que foram presos em contas, essas coisas, daquelas operações que teve, fica ali e então desse dinheiro vai ser pago essas indenizações. Entendi. E me conta um pouco mais sobre você, da tua trajetória. Você é aqui de Curitiba? Sou aqui de Curitiba, nascido em Curitiba. Nascido em Curitiba? Nascido e criado em Curitiba. Então, eu já estou acostumado com o frio. E hoje está frio, né? Está frio bastante. O dia que a gente está aqui gravando, está bem frio. Mas está aqui dentro, está quentinho, viu, pessoal? Está começando a ficar gelado, quase começando a querer pegar a jaqueta. Porque eu ou ligo o ar-condicionado e fica um tufão aqui do barulho do ar. Porque o ar, vocês não estão vendo aí. O ar aqui em cima. É bem em cima da gente. Ele não é um ar de luxo, novo, é um meio antigão e faz barulho. Mas é bem quentinho, viu? É. Por enquanto, está começando a gelar. Estou sentindo que está começando a gelar aqui. Vou gelar. As águas? Ah, eu quero. Você quer o teu? Não, não. Eu já estou tranquilo aqui. Estou ficando com o fio. Obrigado. Mas está bem frio. Deixa eu pôr aqui. Nossa, está. Começando a ficar com o braço gelado. E aí, bom, vou voltar um pouco para o marketing. Você produz um conteúdo em vídeo? Como é que você produz? Você chega a produzir algum conteúdo informativo? Porque parece que você tem bastante... Eu estou falando de um leigo. Acredito que você tenha bastante conhecimento. Pelo jeito que você está falando. A gente tem, né? E você tem alguma mecânica que você solta essa informação? É, eu pego o meu celular ali mesmo e faço o vídeo e já era. Tá, legal. Bem espontâneo. É assim, até pensei em pagar alguém para cuidar dessa parte, fazer as edições. Mas assim, eu faço o meu vídeo quando eu tenho tempo, sabe? Às vezes estou lá em casa à noite, assim, pego e faço o vídeo. Às vezes estou lá no escritório, né? Ou quando eu vejo que tem um negócio de suma importância... Você está vendo no TV Plenário que ninguém está vendo e você pode jogar. Eu falo, caramba, amanhã eu vou ter que dar um tempo ali, perder duas horas ali do meu dia porque eu preciso gravar esse vídeo para passar para as pessoas. E assim, eu procuro sempre fazer vídeos curtos porque hoje em dia a pessoa não tem paciência de sentar e ver um vídeo de oito minutos, dez minutos, né? Sim. no Facebook. Então, eu procuro sempre ser rápido e objetivo ali para passar a informação de... mais rápido possível, assim, né? Entendi. No teu escritório, trabalha quantas pessoas? Só trabalha eu. É só você? Só eu. Tem até o meu sócio lá, né? Que ele cuida da parte da contabilidade. Então, a gente faz também a contabilidade do escritório, mas essa parte da contabilidade fica para ele. As contas do escritório, não é que é a assessoria contábil. Não, mas também, a assessoria contábil também. Ah, assessoria contábil. Então, você chega para nós lá, quero fazer a declaração do imposto de renda. Sim. É, né? Preciso aí de uma orientação, quero abrir uma empresa. Então, você vai lá, ele vai lá e te assessora também nessa parte contábil. É... Onde é que é o teu endereço? O meu endereço fica na rua Alameda, Doutor Murici, 970, Edifício Afonso Camargo. Nossa, que detalhado, né? É, você viu? Já está gravado, assim, até no celular, quando você vai digitar, assim, para o cliente, você já vai rápido, assim. Já aparece no Google. Já, já. E o... Você tem... Essa é a tua trajetória. Eu fiquei curioso também do negócio do jogador de futebol. Como é que foi? Me conta isso aí. Então, foi assim, sempre gostei de futebol, né? Sempre acompanhei. E sempre treinei, assim, escolinhas, né? Sempre tive ali. Até tinha escolinha no bairro de futebol. E a gente sempre participando de campeonatos, e fui, fui. Sou canhoto, né? Então, daí... Ah, é. A época mais rara, né? Eu não imaginava de futebol, mas eu sou curioso. É, sim. Aí, eu entrei na escolinha do Paraná, na época, no Paraná Clube, né? E daí, em 2010, apareceu a oportunidade para fazer um teste na categoria de base. Foi onde a gente ficou lá um tempinho, um período curto, né? Mas a gente passou no teste, eu e um amigo meu, e a gente acabou ficando lá na base do Paraná Clube. É, a gente jogou um pouco lá, né? E foi onde, assim, eu gostei bastante, me interessei, assim, por jogar futebol, sabe? Falei, pô, então é meu sonho, vou seguir, né? E fui, tentei, assim, várias vezes, assim, depois do Paraná Clube, voltei a trabalhar, né? Não, tipo, não deu certo. Tá, mas por que que não deu certo? Então, daí, na época, assim, o Paraná entrou naquela crise financeira que teve, eles acabaram dispensando muitos jogadores, né? Principalmente da categoria de base. Ah, não foi porque, eu perguntei porque, geralmente é porque se machucou. É porque se machuca, não, mas não. Eu conversei com um cara aqui que ele foi jogador, mas foi porque ele se arrebentou. Se arrebentou. E foi por culpa mesmo da parte financeira, infelizmente, do Paraná Clube. Vai mais perto aqui do microfone. Isso, aí foi do Paraná Clube, né? Então, a gente acabou saindo, daí eu falei, não, vou arrumar um emprego, vou trabalhar. Aí, depois, um cara que tinha ajudado a gente a entrar lá, falou, ó, tem uma outra oportunidade pra vocês. Daí eu falei, pô, será que eu vou? Eu já tava com 19 anos, né? Aí eu falei, será que vai dar certo? Será que não vai? É porque é um investimento. É, daí eu acabei indo, assim, treinei ali no Parque Barigui, né? Tinha jogadores que estavam sem clube, eles acolhiam esses jogadores. E a gente treinou, então, inclusive, fiz amizade com bastante jogador. Inclusive, tem alguns aí que se tornaram aí famosos que estão jogando ainda, né? Estão atuando no futebol brasileiro, até internacional. Então, a gente querendo não criar um vínculo, fica amigo desses caras. E fiquei, treinei até os 21, 22 anos. E daí eu conheci a minha ex-namorada, tudo, a gente juntou a Astralha e foi morar junto. E tive um filho também. Você parece novo. É, eu tenho 28 anos já. Não, você não está judeado agora. Aí a gente, daí a gente se juntou, tudo, tive, tenho um filho, né, de seis anos, é um menino espetacular. Foi um parceiro também, que nem eu. É, e então, a gente, daí acabou juntando, mas não deu certo, né? Então, a gente... Mas ficou, quanto tempo? A gente ficou oito anos junto. Porra, até aqui, na média de hoje, é um casamento de sucesso, né? É, então, e a gente ficou, e eu tive o Eduardo, né, tem seis aninhos, daí é um menino espetacular. Ele já está botando o mundo na bola, já está botando no futebol? Já, não, mas ele quer seguir a profissão da mãe dele, que é policial militar. Na cabeça dele, ele quer ser... Só que ele não quer ser polícia marrom, ele fala que ele quer ser polícia preta. Então, ele é apaixonado pelo BOP, então, é um menino... Caramba, cara. E ele é esperto, cara, ele é, porra, ele tem perguntas, às vezes, é negócio de sol, de lua, por que que existe translação, ele fala nome de dinossauro. Nossa! Ele é um cara bem, é um menino bem inteligente, assim, sabe? Não porque é meu filho, mas é porque ele... E ele vai, inclusive, a minha mãe trabalha na RIC TV, né? E minha mãe levou ele lá, e ele participou do programa ao vivo, era só pra ele ficar ali perto do estúdio, já fez amizade com o apresentador, né? E já colocaram ele dentro do programa, e já fez aquele auê lá dentro. Nossa! E ele está nem aí, cara, e a gente também morou no norte do Paraná, uma época, né? E a gente teve o projeto da polícia Mirim, tirando as crianças da rua, né? E fizemos o projeto lá, tudo na época, e, cara, ele juntava, assim, as crianças, ele puxava as canções, como se ele fosse o comandante da polícia ali. E ele é um pouquinho de gente, ele tinha quatro anos, e ele gritando ali, e a galera respeitando ali, todas as ações ali. Que nasce já com um dom, né? Não, e o vídeo dele fez sucesso, tem o vídeo dele, até depois eu vou te mandar. Não me manda, eu acho uma barata, essas crianças diferentes. Não, e daí, né, meus amigos aí, eu tenho bastante amigo policial, delegado, e, porra, todo, postei no status esses dias, né, ah, TBT, não sei o que, porra, todo mundo, passe vídeo, passe vídeo, porque, porra, cara, é muito engraçado. Que legal. Não, e ele cantando, e a criançada, tipo, adolescentes, né, de, a faixa etária era de, de, acho que de oito anos até quinze anos ali, entendeu? Que participava do projeto ali, né? E ele comandando a galera, e faz sentido, e faz não sei o que, e bate continência, nossa, já tá mirado, já tá mirado. Já tá focado, já. E, quanto tempo a gente tem aí já, Lola? Trinta e quatro. Trinta e quatro? E depois dessa, essa, a tua empresa, ela tem algum caminho futuro, assim, você tem algum plano de expansão? Tenho. Você falou que é empreendedor, então por isso que eu tô perguntando. Tenho, tenho, na verdade é assim, eu tô também com outro objetivo, como sou apaixonado aí por futebol, né, e o, e esse meu sócio também, ele também já jogou bola, né, ele foi profissional, ele jogou no Grêmio Maringá, jogou em alguns clubes aí já, né. Ah, que legal. E, assim, a gente teve a, ele teve a ideia de abrir agência pra gente, é, agenciar jogadores, né, então, e a gente teve essa ideia, eu amadureci com ele, e a gente tá começando até, é, ficou, fiquei devendo uma camiseta hoje pra você, inclusive, dessa nova empresa, e ele acabou esquecendo em casa, né, o Lua. Me manda, me manda aí depois. Pode cobrar o Lua, viu? Me com, eu tô precisando de camiseta mesmo, é, a camiseta. Teve um que já me prometeu aqui, até hoje, tô esperando. mas ó, a canequinha já tá garantida, mas olha a Lua, tá no caderno dele já, hein? Exatamente, eu guardo, me prometeu no meu, eu guardo, eu guardo rancor. O nome da nossa empresa é Polcamid Sports, né, então, é bem bacana, bem descontraído, né, o nome, assim, tudo por conta do futebol, né, o meio esportivo. Então, a gente tá com parceria ali com o Prudentópolis, já, é, o time do Prudentópolis, né, já temos, essa semana teve testes, né, a gente acabou mandando a molecada pra lá, pra jogar lá, né. E a nossa ideia é o quê? Fazer a vitrine, de repente, se o moleque for bom, mandar pra Europa, vender lá pro Milan da vida, entendeu? Então, a nossa ideia é essa. Tem o Mena, que é um grande amigo nosso, né, inclusive, quero mandar um abraço pro Mena. Ele é argentino, ele foi jogador na Argentina, ele é agente comebol, né, aqui no Brasil tem o agente FIFA e ele é o agente comebol, né, da Libertadores. Então, ele tem contato no Boca Juniors, Veller Sarfield, de universitários, então, são vários clubes da Argentina. Também ele abriu as portas pra nós, foi um grande parceiro nosso, que veio até a nossa empresa, que a gente tá começando agora. Até ainda não tô divulgando tanto, porque a gente tá no começo, digamos assim. Tá, implementando. Mas, assim, a gente, nossa intenção mesmo é mandar jogador pra Argentina, inclusive, até outubro aí, já estamos mandando um zagueiro de 13 anos lá. O menino é, é sensacional. Pro Milan? Pro Argentina. Pro Argentina. Pro Argentina, pra esse agente comer bola aí. Ah, entendi. Então, claro, nossa ideia é vender jogador assim. E como é que funciona vender um jogador? É, a gente, daí tem que, a gente fica com a porcentagem do passe dele, né, então, pro resto da Vitão, ele, no caso, ele é agenciado por nós, né, a gente que é empresário dele. Você precisa ter um, acertar um, né? Acertar um, ele é igual uma loteria, né, mas a hora que acertar, ganha, e a gente tá tranquilo. Mas assim, o nosso objetivo é o que? Ajudar agora o Prudentópolis, que é um time pequeno, né? Aham. Então, não tem... De onde é Prudentópolis? É, é norte do Paraná, né? Aham. É uma cidadezinha ali, até não sei quantos mil habitantes tem ali, exatamente, mas eu sei que é uma cidade pequena, é um time que já disputou a primeira divisão do Campeonato Paranaense, né, tudo, e tava na Série C, e agora esse ano subiu pra Série B do Paranaense, né? Então, eles estão se estruturando. Daí tem o nosso amigo, que é preparador de goleiros, que é o Fábio Sequinel, também quero mandar um abraço pra ele, um grande amigo nosso, e o Fábio, ele é um cara sensacional, é um cara que sempre tá procurando ajudar, tem meninos carentes, e a gente tira, às vezes, dinheiro de pedra ali, pra poder dar uma chuteira, pra dar uma cesta básica pro menino, porque às vezes não tem uma estrutura familiar boa, então a gente procura sempre ajudar ele. Porque tem que cuidar de geral, né? Isso, pra eles não desanimarem, né, e a gente sabe da qualidade deles, que eles tem como jogador. ou até ir pro crime, né, ou coisa do tipo, você tá desamparado. A gente não pode perder eles pra droga, de maneira alguma, né? Entendi. Então a gente procura ali sempre... Depois que eles ficam famosos, eles começam a usar droga e fazer nada. Festa, né? Pelo que eu sei, é assim, né? Pelo que eu sei, é assim. Festa e cachaçada, né? São saudável, até ficar famoso e milionário. Até ficar famoso e milionário. Depois começa a fumar, beber, fazer só noitada. Só besteira, né? Não, mas a gente... Não estou condenando, viu? Não estou com faria, é o mesmo. Não julgo. Ah, não julgo. Inclusive, se você tá vendo aí famosos por jogador de futebol, posso ser... Como é que é a do Neymar que tem? É o... Os parça. Os parça. Ganha 50 mil por mês. Não sei se é verdade, eu vi isso, não sei se é fake news. Ganha 50 mil por mês pra ser parça. Ah, é, mas... Posso ser seu parça. Posso ser seu parça. Só levar a gente andar de iate já tá bom, né? Já tá bom. Eu vi já o iate do Neymar lá em Santos. Sacanagem, né? É, bem louco, cara. É sensacional. Mas assim, a gente também sempre procura orientar eles, né? Falar assim, vocês não são o Neymar, vocês não são ninguém ainda. A gente sempre procura por eles com os pés no chão, principalmente a molecada nova. Então a gente sabe da qualidade deles, sabe que eles são grandes jogadores, que eles têm um futuro promissor pra frente, mas a gente sempre orientando eles a seguir o caminho devagar e sempre, sem perder a humildade. Isso aí é o essencial, né? Nunca esquecer das origens de onde vieram. Então isso a gente preza muito pra isso. É, você vê, essa é uma base legal, porque assim, eu não acompanho muito futebol, eu sou bem fora desse mundo, mas o poucos que eu conheço que é o Neymar, parece ser um cara bem tranquilo, bem legal, tem uma humildade. Faz as doideiras, faz as doideiras, mas é um cara tranquilo. Temos vários exemplos aí hoje de humildade, né? O imperador é um deles, né? O cara, pô... O imperador, quem é o imperador? O Adriano. Ah, tá, o Adriano. O Adriano já tá velho, né? Já, já aposentou, mas assim, é um cara que a gente sabe que é muito humilde, né? Quem conhece ele, assim, tem amigos que são amigos dele, né? Então tem, assim, aquela humildade de subir descalço o morro, de fazer churrasco na laje, então não tem aquele muito luxo, sabe? Não é muito do governo. Então é o cara que reconhece as origens, né? O Naldinho Gaúcho, os caras têm muito dinheiro, mas os caras são muito humildes, né? Eles têm, assim, a humildade. Então isso é bacana. Então a gente preza sempre pra eles seguirem esses exemplos, né? Não ser muito arrogante, nem nada. E sempre a gente explicando pra eles, acompanhando a alimentação deles. O nosso serviço também é voltado a isso, né? Sempre tá ali orientando, e aí dormiu direito, tá comendo direito, tá treinando, né? Nem tem moleque que a gente cuida, que não tem condições ainda de vir pro Dentópolis, né? Então a gente, ele fica na casa dele, mas a gente sempre liga, ó, e aí? Tá treinando, acordando cedo, tá indo correr no parque, tá comendo, tá precisando de alguma coisa, tem tênis, tem chuteira, essas coisas. Então a gente sempre tem que estar ali com eles. Esses que vocês vão pegando, vocês vão, como é que é? Vocês vão no parque e vê o moleque jogando bola. Aí chega lá, conversa com o moleque e com a mãe. Na verdade, a gente vê assim, sempre a qualidade. Então, tipo, ah, tem... Tá, não, mas onde é que acha tão na raiz? A gente vai no futebol amador, né? Que é um lugar que tem bastante. Ah, então, a pessoa já tem que estar jogando mais ou menos. Ou às vezes os caras me ligam, Já tem que estar na rotina. Ó, o seguinte, meu filho quer ser jogador. Não, mas não é bem assim, né? Vamos ver, vamos marcar um amistoso. Daí a gente marca um amistoso, monta time, leva eles até pra jogar futebol, pra gente ver, analisar, porque também eu não posso falar pra você, ah, vou pegar qualquer moleque e vou pôr pra jogar bola ou vou transformar ele num jogador. Não é bem assim que funciona, né? Sim, eu posso ter um monte de pai que te perguntam. Ah, vamos lá. Não, sim, às vezes o cara, o menino tem 10 anos lá, mas o menino odeia futebol, o negócio do menino é videogame. Aí o menino dá 3 chutes na bola, o pai já acha que é jogador. Então, já quer levar pra nós. Mas não é bem assim. Então, a gente sempre procura, assim, clubes amadores, né? Que existem, e hoje em Curitiba tem bastante. Então, a gente vai nesses amistosinhos que tem sub-15, sub-14, e a gente vai ali e fica quietinho, sentado na arquibancada como se fosse torcedor. E se tem alguém que desperta interesse na gente, a gente vai lá, conversa com o pai, claro, com o sentimento do pai e da mãe. Sim. A gente vai no cartório, faz uma procuração, faz um contrato que o jogador é nosso, do pouca mídia. tudo perante o pai e a mãe. Fala, ó, pai, então esse jogador agora é nosso, a gente pega pra nós. Se ele for vendido pra qualquer clube, a porcentagem é nossa. Ah, se ele for pra... Porque foi a gente que revelou ele, como se a gente tivesse revelado ele pro futebol. Entendi. Então, foi como o que aconteceu lá com o Cristiano Ronaldo, né? Mas eu tava lá, jogava futebol de rua, o cara passou lá, o pai dele era roupeiro de um clube bem amador, levou ele lá, se destacou e tinha um cara na arquibancada e viu ele jogando. Então, o cara gostou dele. Nossa, sabia, é. Então, o cara levou ele pro esporte, lá de Portugal, foi o primeiro time do Cristiano Ronaldo. Então, levou ele pro esporte, foi lá que ele deslanchou a carreira dele, de lá foi pro Manchester e assim por diante. Só que é um menino pobre, começou na pobreza, entendeu? Entendi. O pai era roupeiro, o pai morreu, ele perdeu o pai cedo. Sim. Então, assim, são esses exemplos que eu falo pra eles, sigam, né? Tem um menino aí que ele não tem pai e a mãe tem problemas de saúde, não tem condições de trabalhar, recebe a renda deles por mês e é 250 de Bolsa Família. Entendeu? Então, a gente sempre tá lá. E você consegue linkar a tua assessoria com essas situações? Também, também, dependendo assim, né? Tipo, ah, que nem a mãe tem problemas mentais, o que eu vou fazer? Vou tentar aposentar ela. Entendeu? Vou tentar. Pra dar essa ajuda. Aham. E daí, às vezes, a gente nem cobra. Tipo, faço de bom coração, realmente, né? Aham. É, tipo, vou lá realmente pra ajudar mesmo, sabe? Às vezes eu falo assim, não, vou fazer mesmo pra ajudar sem custo algum. Ó, vou fazer, vou mexer na papelada aí, te aposento sem custo algum. Mas pra ajudar, porque a gente sabe a situação. O teu público, voltando, o teu público, assim, da assessoria previdenciária, é um público, qual é o, a faixa social do teu público? Eu falo pra você, não tem. É, todas. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo aí, ele tem 27, 28 anos, então, ele tá precisando hoje de um auxílio de doença que vem atrás de mim, né? E aí, você mexe com isso? Não, não, eu não tô, não é uma faixa etária, faixa social. Ah, social. É, não tem também. Não tem, pode ser pobre, rico, qualquer, né? Às vezes a pessoa ali tá trabalhando com, é, tem uma empresa e paga o MEI, paga o INSS, mas normal. É completamente desinformado, te procura. Vem atrás, vem atrás. Entendi. Eu já peguei, às vezes penso assim, ah, mas é só idoso que tem dificuldade, mas hoje, é, se a pessoa não tem conhecimento, tu não consegue entrar. porque na minha, o que eu tô te falando, na minha cabeça, o que que, olha, olha o tamanho da minha ignorância, deve ser muito, a das pessoas. Na minha cabeça, é uma, o pessoal mais idoso, mais velho, que não tem muita informação, ou, não tô dizendo que é, não tem educação, não tem informação, são leigos no assunto, nunca se interessou, e cagou, e na hora que apertou, falou, beleza, agora eu preciso ver, não sei nem por onde começar. Aí já tava velho, não tem saco pra ver vídeo, e ler livro, aí você fala, bom, vou atrás de alguém. Mas eu achava que era de uma classe social mais baixa, assim. Não, é, também assim, a gente, é, eu, 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 eu vi assim, esses tempos, no, 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 no meu cadastro lá. Ignorante pra caralho só, né? Porque é normal, o cara trabalhou a vida inteira, registrada tem direito. Sim. O cara não precisa ser, olha como eu sou ignorante, é, a pouca informação. É, são, as pessoas são leigas, né? Então, como eu sempre falo, às vezes, é todo mundo, ah, o aplicativo vai dificultar teu trabalho, às vezes melhor, porque uma pessoa de 70 anos não tem acesso ao celular, ao tablet, ao computador, né? Vai pedir pro sobrinho, pro neto, mas o neto não vai saber mexer. É, porque tem muita informação. Não, é, porque você entra no aplicativo, depois veja ali pra você ver, você entra no aplicativo, é milhares de coisas. Pô, tem uma coisa que me irrita muito, qualquer coisa do governo, qualquer coisa, qualquer coisa que é ligada ao governo, acho que é o que mais me irrita, é que é tudo abreviado, e você não sabe que porra, sim, das, INN, CT3, e você fala que porra, e tá lá, preenche aqui, nisco, aí você fala, meu, é pro inferno, o que que é isso? De que eu acho a informação? é como, é igual o marketing que eu faço, tipo assim, se eu posto uma fotinho, assim, né? Ah, aposentadoria por idade, digamos assim, né? Eu vou lá, posto a foto, posto um textinho, né? Eu evito o máximo de pôr, assim, palavras difíceis, que as pessoas não entendam, tipo, fala aposentadoria, INSS, tipo, pra pessoa se ligar, entendeu? Exatamente. Não vou falar lá, previdência social, às vezes a pessoa nem se liga, Exatamente. Então, eu procuro sempre fazer dessa forma. Simplificar, né? Simplificar. O governo podia simplificar, né? E, voltando um pouco, como eu te falei ali, nos meus clientes, né? A maioria são regiões metropolitanas. Entendeu? Inclusive, dei uma entrevista também pra uma rádio, fui convidado pra um programa, né? Lá em Porto Amazonas, a cidadezinha interior, é de Curitiba mesmo, Mas vai ficar uma regionzinha bem afastada, lá perto de... Perto ali do... Não é Antonino agora ali, esqueci o nome da cidade ali. Daí eu sei que a gente foi lá, deu uma entrevista na rádio, né? E, porra, dá dó, porque você vê que as pessoas são bem carentes, assim, de informações, sabe? Advogar tem dois, três advogados na cidade só. E, tipo, a maioria é tributário, ou é... Não é especializado. É, ou não é especializado na área de previdenciário. Eu fiquei curioso, eu achei bonito, mas eu fiquei curioso, o que que é isso? É um bracelete? É um bracelete. Pô, mas isso é duro? É, ele é um bracelete, ó. Cara, invocado. E é um farmoncinto ali, né? É, é isso que eu achei, você falou, nossa, o negócio parece uma algema. É, o cara tá preso, né? Tá preso de luxo, né? Bonita, né, cara? Bonitona. Legal, eu fiquei curioso, eu falei, o que que é isso, cara? O cara vem com um negócio no braço. O cara vem uma gema de ouro, né, cara todo elegante, eu sou pra variar. Tô melhorando, Lola, tô melhorando, tô dando uma melhorada. pô, tá bem, tá bem. Não, eu sou bem varzer, agora eu tô melhorando um pouco. Eu sou bem varzer. eu sou bem varzer. Eu geralmente, até há pouco tempo atrás, eu estaria aqui de camiseta e moletom, bem largado. Agora eu tô começando a dar uma melhorada. Tô seguindo uns tiktokers, dando umas dicas. É, o tiktokers de curio design, eu penso, como é? É. Ah, eu nunca consigo, é, não é apresentação, pessoal é, ah, sei lá, que é de, esqueci o nome, esqueci, design pessoal, não. Aí não é. Fugiu o nome também. Fugiu, fugiu. E aí tô pegando uma energia. Eu sei que eles ensinam a galera se vestir e tal. porque eu sou, cara, sou muito largado. Só não pode assistir o Esquadrão da Moda. Não, não dá, né, não dá. Não assinei TV, cara. Pô, mas você pega, cara, porque você pega essa galera, eu sempre fui muito largado, porque eu sempre trabalhei no meio artístico. Ah, sim. Por nos bastidores, não no frente. Então, cara, é padrão, você olha, todo mundo tá atrás da câmera, tá largado. É normal, né? Normal, então, não precisa, nunca me preocupei com isso, né? E aí agora eu tô sentindo, aí veio a pandemia, aquela coisa de ficar mais largado ainda, que você fica em casa vásia. Você trabalha de home office, né? Fica em casa e tal. Aí começou a, comecei a sair de novo, né? Começou a se movimentar um pouco mais, e muito, muito vásia. Aí eu falei, não, tá na hora de eu comprar umas roupinhas, até porque eu engordei, precisava. Na pandemia, quem não engordou, né? Eu engordei 20 quilos, eu já emagreci um pouco, mas eu engordei. Eu emagreço e engordo, emagreço. Eu também sou uma sanfona. Cara, você falou que moro aqui a vida inteira em Curitiba, exceto essas histórias que você deu a ser escapada. Como é a pano de fundo aqui, o Curitiba Podcast? Cara, o que que te prende aqui, assim, o que você mais gosta de Curitiba? Cara, na verdade, assim, primeiro a família, né? Sim. Eu sou um cara muito família, assim. Hoje você perguntar pra mim, ah, você quer ir no cinema com a tua família, ou você quer ir na baladinha com os amigos? Eu sou mais aquele cara que é caseiro, digamos assim. Claro, a gente não é de ferro também, né? Sim. Uma vez ou outra ali, a gente saía com os amigos, ia a um barzinho, fazia um happy hour, um choppinho gelado, É, isso é bom. Mas, assim, eu sou aquele cara que preza mais ali pra assistir um Netflix em casa, com a família, tal, tranquilo. E, assim, o que me prende, assim, são as amizades que eu tenho aqui. Tenho muito, muitos, muitos amigos aqui, né? Tenho muita gente mesmo. E, assim, acho que pelo, assim, é uma cidade que, pra você viver, pra você ter várias formas, meios de ganhar dinheiro ali, usando a cabeça, você consegue. né? Porque, assim, Curitiba, até porque eu não sou daqui, acho que você já percebeu, moro aqui há quatro anos, sou bem fã, já falei 500 mil vezes, vou ficar repetindo. eu conheço muitas outras cidades, aqui realmente é uma das melhores cidades que eu já passei, assim, no Brasil. No Brasil, é uma das melhores cidades, a qualidade, porque tem muita galera que se ilude, né? De, ah, eu vou sair, porque aqui não, e aí quebra a casa. andar? É, que nem, assim, eu fui pro norte do Paraná, né? Fui pra cidade de Ribeirão no Pinhão, né? Então, assim, é uma cidade pequena, fiz muitos amigos lá também, fiquei quatro anos lá, cidade muito quente, eu achei que não ia me adaptar, acabei me adaptando, mas, assim, quero ir no McDonald's, e aí, como é que você faz? Sim. É duas horas pra você ir pra Londrina, pra você ir no McDonald's. Entendi. Entendeu? Porque é perto de Londrina, digamos assim, é a mesma distância que você ir daqui até o litoral do Paraná, mais ou menos. Entendi. E pagar pedágio, tem que ir, atravessar, pagar pedágio. Sai o McDonald's de 30 pila, sai 150. porque daí você gasta combustível, aí você vai no shopping, você tem que ir pagar estacionamento, pô, é uma paulada. Aí teu filho já quer o brinquedinho lá do Homem Aranha, já é mais uns 150 conto, e assim, então você morre lá com uns 300, 400 conto. Então, cara, complicado. Então, assim, é, por um, e assim, o pessoal de cidade, porque reclama muito em falta de emprego, né, o povo é muito, assim, desempregado, apesar de, claro, ter bastante sítio, né, lavoura e tal, plantação, mas assim, porra, tem gente, assim, que é nova, que não quer, né, foi criado no sítio, foi criado na roça, quer trabalhar ali numa loja, vendendo roupa, quer trabalhar em um emprego, né, normal, mas assim, então eles têm essa certa dificuldade, né, então, porra, aqui em Curitiba tem um milhão de coisas pra você fazer, todo mundo fala, ah, não tem emprego, mas cara, as pessoas não usam a energia cabeça, na verdade, não é que não usam, é que as pessoas hoje têm muito medo de arriscar, entendeu? E as pessoas hoje também, por exemplo, assim, ah, vou te contratar, vou te pagar um salário mínimo, trabalhar numa loja de vendedor, por exemplo, não desvalorizando, é um emprego legal, é um emprego, né, é justo, né, a Alicia não tá roubando de ninguém, tu tá trabalhando, tem o teu trabalhinho ali, teu salário tá garantido também, mas a pessoa fica naquela mesmice, às vezes a loja não vai te tornar um gerente da loja, você vai viver, vai morrer, vai se aposentar como um vendedor, então as pessoas hoje não buscam trabalhar dentro de uma multinacional, digamos assim, uma empresa puta gigante, lá dentro eu vou fazer curso, eu vou fazer faculdade, eu vou virar gerente de máquina, eu vou virar isso aqui, então as pessoas às vezes não buscam isso, ou buscam e trabalham também o resto da vida como montador, digamos, de carro lá dentro de uma multinacional aí, pra não citar nada pra fazer propaganda, aí, então, digamos lá, o cara entrou lá numa multinacional gigantesca lá, montadora de carro, o cara fica lá o dia inteiro colocando as rodas no veículo, pneu, sei lá, e o cara não procura evoluir, mas a empresa dá a oportunidade pro cara evoluir, mas o cara pra ele tá bom, então as pessoas, eu acho que no meu ponto de vista, as pessoas são muito acomodadas hoje, as pessoas não falam assim, nossa, vou montar um negócio, se der certo, deu, se não der, não deu. Tem muito de perfil também, né, às vezes a pessoa não tem esse perfil, você tem que entender, a pessoa não é empreendedora, não tem perfil e não é um problema. Sim, não, isso aí também não. Indo mais pra nossa reta final aqui, eu sempre pergunto, peço pro, pra pessoa que tá batendo papo comigo aqui, me indicar alguma coisa, um restaurante, um lugar, de preferência um restaurante, mas assim, vamos sair do clichê, vou dar um exemplo, você vai com a tua, você falou que é caseiro, prefere sair ou com os amigos, eu vou fazer duas, com os amigos, onde é que você vai? Ah, os amigos, eu geralmente vou no Mr. Hop, não sei se você já ouviu falar, o Mr. Hop, é, a primeira vez que você fala o Mr. Hop aqui, é, vou no Garden também, não sei se você ouviu falar, eu acho que até já fui, no Largo da Ordem, já conheço o Garden, é um, bem legal também, tá, tem o happy hourzinho, e depende, às vezes vai num barzinho, numa baladinha ali, mas, tá, mais nesses lugares. E com a família, você iria aonde? Ah, bar do Vitor, é um lugar bem bacana, com a família, com a família, é um lugar bem familiar, é Frutos do Mar, não sei se você curte, Bar do Vitor, isso, daí todo mundo pensa, nossa, é um barzinho, não, é um dos restaurantes mais famosos hoje de Curitiba, é ele, e requisito de Frutos do Mar, é o Bar do Vitor hoje, já trabalhei lá também, de garçom, né, minha tia é chefe de cozinha lá, faz a moqueca lá, de camarão, então, é um lugar bem legal, é onde eu tive também, bastante conhecimento, conheci bastante gente famosa, Ratinho, Ana Maria Braga, é, prefeito, é, desembargador, então, fiz bastante amizade lá dentro, lá, porque é um lugar bem, assim, é um pouco caro, assim, mas é um negócio assim, que você vai, porra, sentar e comer, e beber bem, tem vinho, tem a adeguinha deles lá dentro, então, é um lugar bem gostoso, assim, com um ambiente bem familiar mesmo. Show de bola, cara, show de bola, vou me despedir de você, almoçando aqui de novo, né, do Andrei, Andrei, obrigadão, eu que agradeço, valeu o papo, obrigado por ter vindo aí, e ter disponibilizado esse tempo, eu vou bater um papo comigo aqui. Beleza, eu que agradeço aí, tudo de bom pra você, e sucesso no teu negócio. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau.